Oi, e aí? Beleza, pessoal? Estou aqui mais uma vez para gravar outro vídeo de tag! Por que estou gravando tanta tag? Porque eu nunca gravei tag e às vezes pedi ele para gravar tag. Paguei o mico e agora gostei. Estou gostando de gravar tag, gente. Estou a louca das tags. Ou tag, ou tag, sei lá, ainda não é que é. Enfim, vamos à tag. Mas, primeiramente, eu quero convidar três amigas, essa é a hora da vingança, para gravar esta tag. Ou tag? Enfim, e a primeira vai ser você, Elaine. Minha linda de sampa. Não esqueci, essa vai ser a minha vingança. É não, minha gente. A tag é bem simplesinha. A última, vocês já viram no título, que não sei onde vai ficar o título, que toda vez muda o local do título. E, assim, quero que você faça, amiga do coração, é claro. A outra é Jane, é Bonnie, a que me maquiou, fez uma maquiagem super maravilha, divertida. E ela já está gravando, então essa tag vai ser para você também, hein? E a outra é a louca. Louca, louca, louca. Aninha, se solta, Aninha. Aninha ruda. Se solta nos vídeos, seja a louca feito eu. Mostre a sua loucura. Bota a loucura para fora, mulher. Então, vamos à tag? Bora lá? Vamos que vamos, gente. Botei no papel, porque o notebook está com problema ainda. A tag é uma só palavra, que você vai ouvir de mim. Vamos que vamos. São 41 perguntas e você só vai responder em uma única palavra. Gente, é loucura demais, mas vamos às perguntas. Primeira pergunta. Onde está seu celular? Comigo? Seu parceiro? Não. Seu cabelo? Louco? Sua mãe? Sua mãe? Gente, esse vídeo não pode ter corte. Tem que ser longo, porque senão você vai mudar de restante. Tem que ser ele todo. Só se o celular descarregar, né? Enfim. Sua mãe? Mudança. Seu pai? Falecido. Seu objeto preferido? Espelho? Seu sonho da noite passada? Esqueci. Sua bebida predileta? Sua bebida predileta? Café. O carro dos seus sonhos? Todos. O quarto onde você está neste momento? Meu. Seu ex passado? Seu medo? Seu medo? Seu medo? Seu medo? Tristeza? O que você deseja ser em 10 anos? Rica! Com quem você passou a noite passada? Sozinha. O que você não é? O que você não é? Mentirosa. O que você fez por último? O que você fez por último? Banho. O que você está usando? Roupa. Livro predileto. Romance. A última coisa que você comeu? Ovo. Sua vida? Loucura. Seu amor? Alternado. Seus amigos? Seus amigos? Poucos. Em que você está pensando neste momento? Em que eu vou responder? Ah, só manca a palavra. O que você está pensando neste momento? Gravar. Seu verão. Seu verão. Normal. O que está passando na sua TV? Desligada. Quando você sorriu pela última vez? Agora. Quando você chorou pela última vez? Final de semana. Escola. Escola formada. Ou saudades. Saudades. O que você está escutando neste momento? Vizinhos. Atividade preferida no final de semana. Saí. Profissão dos seus sonhos. Profissão dos meus sonhos. Realizada. Seu computador. Quebrado. Do lado de fora da sua janela. Casas. Cerveja. Cerveja. Bebida. Comida mexicana. Picante. Eu nunca comi, minha gente. Mas tem que ser uma única palavra. Deve ser picante. Não sei. Inverno. Gosto. Religião. Deus. Férias. Preciso. Em cima da sua cama. Bagunça. Amor. Amor. Tem que ser sincero. Tem que ser sincero. Bem, gente. É uma tag assim. Meio complicada. Porque às vezes assim. Respondendo. Dá uma aflição tão grande. Então, eu tenho que botar duas palavras. Quando faz tag duas palavras. É complicado. É complicado. Mas eu gostei de responder. Espero que vocês tenham gostado também. E desejo a vocês. As três blogueiras que eu convidei. Que respondam essa tag. Que é bem divertida. Bem boa. É mara. E aquele beijo para vocês, gente. Fiquem com Deus. Estava com saudade. Apesar que eu estou gravando, assim. Alguns vídeos seguidos. Mas saudade imensa de vocês. E... Beijo. Tchau, gente. Tchau, 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 gente. Tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.